O Aliexpress, ele tem quatro tipos de desconto agora no 11 e 11. Você pode ter... Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Victor e é Mini. Como vocês podem ver, eu amo consoles portáteis. E hoje, vocês sabem que dia que é. 11 e 11. É o Black Friday da China, do site chineses. Então, Aliexpress, Banggood, Shopee, com promoção. Algumas são de verdade, outras são metade do dobro. Por exemplo, o V90, que é um dos consoles mais baratinhos aqui até do canal. Não vou pegar ele agora, mas ele tá ali. Não tá mais barato, por exemplo. Era uma esperança que a gente tinha. Porém, o X18S, teve uma pessoa lá na minha live hoje, que conseguiu comprar ele por R$757. É o preço mais barato que eu já vi. Se você não quer perder esse tipo de preço, é porque você não deve ter assistido a live. De repente, fica ligado, deve ter o sininho aí embaixo. Clica no sininho, se inscreve no canal, clica no like. Compartilha esse vídeo aqui em grupos RetroGamer, Discord, Telegram, WhatsApp. Espalha pra todo mundo, pra gente ajudar. Hoje, como eu falei, é 11 e 11 de 2021. Aqui na tela, vocês estão vendo, são os cupons de hoje. Esses são os cupons que vocês podem usar. Percebe uma coisa aqui comigo. Os cupons mais altos ali, os mais de maior compra, eles te dão mais ou menos 10% de desconto. Enquanto os cupons mais baixos, por algum motivo, eles dão quase 20% de desconto. Então, o que eu recomendo é que você comece comprando com valores exatos. Então, junta ali pequenos produtos pra formar o valor do primeiro cupom ou do segundo cupom. Aí você compra exatamente aquele valor, pega aquele desconto e aplica em cima. Na minha percepção, esse é o melhor jeito. Se você quer comprar o X18S mais baratinho, entra lá no meu site, victoriemini.com ou .com.br. Clica na foto do X18S. Lá no final da página, deve ter um guia sobre como comprar ele mais barato. E aí tem o passo 2, que você tem que ir na página 1111, dentro do meu site também, o mesmo site. Tem lá no menu uma página chamada 1111. E nessa página vai ter os cupons. Pega aquele cupom lá, que é um cupom novo, um cupom moderno, e põe ali. Você vai se dar bem. Então, obviamente, o X18S, pelo preço que pode ser encontrado agora, tá o mais barato. Além do meu site, que é victoriemini.com.com.br, hoje, exclusivamente hoje talvez, eu vou colocar link aqui embaixo. Vocês sabem que eu nunca coloco link, porque o YouTube já deletou o meu canal uma vez. E eles não me falaram o porquê, eu suspeito que pode ser link, porque eu colocava vários links. Não sei se é isso, não sei se é isso. Eu nunca mais coloquei, tenho medo, tenho trauma. Mas hoje, como é 1111, tem um link aí pra esse X18S, que é algo que eu altamente recomendo. Pra mim, é o melhor console custo-benefício disponível no AliExpress hoje, e com a melhor performance e tudo. Outra coisa que a gente tem aqui, um outro produto que eu quero recomendar aqui pra vocês, é essa caixinha de ferramenta da Xiaomi. Isso daqui é algo que eu acho que todo ser humano deveria ter, independente da idade, independente do gênero, independente de qualquer coisa. Uma caixinha de ferramenta dessa, olha só que coisinha linda. Primeiro, olha só o formato disso, como que ela é feita. Não dá nem pra ver como é que abre e tal, não cai. Aí aqui você clica, e ela meio que abre. Você puxa aqui assim, e aqui tem várias ferramentinhas. Elas são meio magnéticas, acho que elas não caem. Yes. E eu tirando aqui a minha chavinha, essa chavinha aqui, ela tem um botão RL, que aqui no R você aperta, eu acho, e no L você solta. E ela gira sozinha. Meio que tem um imã, você só faz assim, ó. Viu? Ela trava ali, não cai, porque tem um imã. E aí pode abrir, pode fechar. Tem aqui todos os tamanhos que eu preciso pra retro gaming, pra abrir cartucho de Game Boy, pra abrir Game Boy, pra apertar óculos, pra abrir o memory card do Playstation 2, pra fazer o mod do Play 2, pra colocar o network adapter com a plaquinha da Bitfunks. Qualquer coisa que eu preciso fazer em mod de console portátil, isso daqui é muito útil. E pra várias pessoas, de vários outros meios, isso daqui pode ser útil. É sempre legal ter isso aqui em casa. Então mesmo que às vezes você não use, de repente alguém da sua família pode usar. Pra mim, é o produto mais útil que tem disponível no AliExpress. E hoje, durante a live, ele tava, eu acho que por R$170. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo e um cupom também que encaixa direitinho ali com o preço dele. No final do vídeo, eu vou dar uma dica de como você pode ter o melhor preço do AliExpress possível. Eu vou falar aqui algumas coisas, algumas dicas que eu conheço, tá bom? Então fica aí. O último produto que eu quero mostrar pra vocês, eu não tenho ele aqui comigo, porque eu comprei hoje. Mas eu já tô muito feliz, eu sei que a qualidade vai ser boa e quero recomendar pra vocês. Porque também custou ali uns R$170. É uma bateria portátil da Blitzwolf, que é uma marca reconhecida, uma marca muito legal. Essa bateria tem 20.000 mAh, 18 watts e os USBs são 3.0. Coisa fina, coisa fina e tá num preço bem interessante. Frete grátis, muita gente pode se beneficiar com isso. Tô deixando a foto aqui do lado pra vocês darem uma olhadinha. E o link tá aqui embaixo na descrição também. Lembra, eu nunca coloco o link na descrição, mas excepcionalmente hoje eu vou colocar. Comprando pelo link na descrição ou pelos links do meu site, que é victoriamini.com ou .com.br. Lá dentro do meu site tem uma página do 1111, só clicar ali no menu. Comprando pelos meus links do AliExpress, que estão aqui na descrição e no meu site. Parte do valor da compra volta pro canal sem nenhum custo adicional pra você. É uma forma de você fortalecer a sua coleção e fortalecer o canal. Hoje de manhã eu fiz uma live lá de 4 horas. Pô, eu comprei algumas coisas interessantes ali. Não cheguei a comprar nenhum console portátil. Mas comprei essa bateria, que eu comentei com vocês agora. Eu tô muito ansioso pra chegar. Comprei um SSD de 1TB por R$450. Acho que tava um preço legal. De uma marca chamada Netac, que não é uma marca muito conhecida. Porém, eu já tô usando produtos Netac há um ano e nunca tive... Quase um ano e nunca tive problemas. Eu arrisquei. Comprei essa plaquinha, vou colocar aqui no meu Play 3. Vamos ver se ela funciona de boa. O Play 3 não é algo que eu vou ficar levando pra cima e pra baixo mesmo? Vai ficar aqui na mesa parado? Ou acho que não teria e não tem tanto risco? Tô curioso pra testar. E quero saber, me conta aí embaixo nos comentários o que vocês querem comprar no AliExpress, no 1111. Vocês já compraram? Querem alguma dica? Querem algum link? Mesmo que vocês vão comprar alguma outra coisa, que não seja um link que esteja aqui na descrição, ou que não seja um link que esteja lá no meu site. Se você entrar nesses meus links, navegar até o produto que vocês querem comprar, colocar no carrinho e comprar, eu acho que parte desse valor também volta pro canal. Por que que eu digo isso? Porque eu falei na minha live hoje de manhã, mas quando eu olho lá a lista de produtos comprados, tinha umas coisas que eu nunca falei. Tinha antigo lá cortador de unha, que eu nunca passei pra ninguém link de cortador de unha. Então eu acho que se você comprar outros produtos, acessar pelo meu link, navegar até outro produto, colocar no carrinho e depois comprar, eu acho que me ajuda também. Então se você puder fazer isso, vai estudar pra caramba aqui o canal. Bom, falei pra vocês que no final do vídeo eu ia ter aqui algumas dicas de como poder pegar o melhor preço ali no AliExpress. Vamos lá. O AliExpress, ele tem quatro tipos de desconto agora no 1111. Você pode ter moedas. Essas moedas você pode acumular elas jogando joguinhos, colocando produto no carrinho todos os dias, realizando compras. Durante o ano você vai juntando essas moedas. A pessoa que falou que comprou o X18S, que eu falei, por 757, ela usou todas essas quatro coisas aqui e moedas foi muito importante. Acho que ela tinha uns 70 reais em moeda. Então só isso vai dar um desconto grande ali pra ela. Outra coisa que ela usou, cupom da loja. No AliExpress existe cupom da loja, existe cupom do AliExpress, não sei, não quero mostrar do meio aqui fazendo tudo errado, mas existe cupom do AliExpress, o cupom da loja, o desconto do 1111 e as moedas. São quatro coisas, tô com cinco dedos aqui porque eu sou burrão, tá? Então assim, são quatro coisas. Cupom da loja, cupom do vendedor, 1111 e moedas. Se você encontrar o anúncio certo, que tem o desconto do 1111, que é a loja certa, que tem o desconto da loja, que caia no preço dos cupons do AliExpress que estão aqui na tela. Esses são todos os cupons aqui de hoje, do 1111 de 2021, pra brasileiros. Se você mora em outro país, me desculpa, esses são pra brasileiros. E se você tem moedas, que você pode acumular de vários jeitos, eles têm minigames, tem um minigame, você planta uma plantinha toda hora, recolhe moedas. Tem um minigame de luta que a gente tava fazendo lá hoje, que era como se fosse uma batalha de pessoas que entram em links. Tem várias maneiras de ganhar essas moedas ali no AliExpress. Com essas quatro coisas, você pode fazer uma compra bem barata. Pra garantir, a dica final, antes de comprar, verifica se o vendedor é confiável, se ele tem várias vendas, se os reviews dos outros compradores, se as pessoas estão falando bem, estão falando mal. Verifica, assim, o background daquela loja e daquele produto naquela loja. Se outras pessoas já compraram... Se tiver ali centenas de vendas, um monte de gente dando review de cinco estrelas, quatro estrelas, postando foto e é aquilo que você quer, vai sem medo. Você só tem que ficar um pouquinho com o pé atrás quando é uma loja que você nunca... Não tem vendas. É algo novo naquela loja. Mas também não precisa ter tanto medo, assim, porque o AliExpress devolve o dinheiro. Qualquer programa que você tiver ali, nosso Discord tem milhares de retrogamers, acho que é a maior comunidade de retrogamer. E lá a gente já fez, já se arriscou várias vezes em coisas que, de fato, eram golpe. E a gente sabia que era golpe, a gente só comprou pra testar. E mesmo assim, ninguém saiu no prejuízo, todo mundo sempre conseguiu dinheiro de volta. Então, o AliExpress, Banggood, Shopee, esses sites são seguros, eu não me preocuparia, não. Eu só... não abusaria também, entendeu? Se é a sua primeira compra, você quer um reembolso maluco por uma coisinha besta, porque a cor tá diferente, sei lá. Isso é abusar. Mas, se você fizer tudo certinho ali, mandar a prova, nunca vi ninguém que teve problema com nada. Principalmente com questão de vendedor tentar passar a perna em alguém. Quando o vendedor não envia ou finge que enviou, ele não fez só com você, ele fez com outras pessoas. Então, assim que você reclamar, o AliExpress vai se sacaflar, aquele cara tá fazendo isso com todo mundo. E nunca teve problema. Sempre que teve alguma coisinha assim, todo mundo recebeu. Paga no cartão, que é mais fácil de receber reembolso. Quando você paga no boleto, às vezes o dinheiro fica preso lá no site, porque fica lá em dinheiro. Aí você tem que esperar uns dias pra transferir pra sua conta, aí demora um pouco mais. Então, se você puder pagar um cartão, é mais fácil. Lembra que ele tem aqueles quatro lá, né? Cupom da loja, cupom do AliExpress, desconto do 1111 e as moedas que você pode juntar. É isso. Além disso, tem links aqui embaixo, dessa caixinha de ferramenta, que é um ótimo presente pra todas as idades, todos os gêneros. E é algo que eu acredito que seja pra vida toda. Esqueci de falar, é USB-C. Pra mim, é o maior diferencial do universo. Ela abre e fecha, tem duas gerações. Várias, várias chavinhas diferentes ali. O outro que eu recomendei é o X18S, esse link tá aqui na descrição também. Ótimo console portátil, roda até GameQube, e uma paizinha ou outra de PS2, mas ele é principalmente pra rodar ali GameQube. Bastante coisa de GameQube roda até que legal. E é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui. É um vídeo maluco. Hoje à noite tem mais live, então você não pode perder. Se você perdeu a de manhã, você não vai querer perder essa, clica aí no sininho, deixa o like, barabira buru buru biribiri, e a gente vai se falando aí. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini, como sempre, eu volto no instante.